Daquele mapa que eu vos mostrei da nossa série Mano, a gente já evoluiu muito Basta aqui ao pessoal Ei Mostra a gente ao pessoal Pessoal, este foi o Rodrigo que me mostrou A nossa nova coisa Se ainda não pegas Eu Resumindo, a gente evoluiu Ya, não sei como falasse a palavra Muito, ya, evoluímos muito Então, Rodrigo, fica tu aí a partir Para ganhar diamantes e coisa Eu fiz isso até porcaria Mas não faz mal Porque eu, hoje vamos fazer Hoje vamos mostrar, literalmente, um tutorial De como fazer um lixo Mas a gente vai precisar de alguns baús e tudo E também vamos fazer a nossa Farma de XP, Rodrigo Olha, mostra aquilo que sou a culpa Que culpa é que estás botado De fobos Ya, aquilo, mas ainda não Primeiro a gente vai precisar de uma coisa Que eu já tenho lá E a gente vai precisar primeiro para o lixo Podes? Oh pessoal, aqui dá para o negócio Aqui para depois Aqui para aqui E vai assim Em vez de botar um Não, botei dois Agora não tenho Agora não preciso de Para pôr mais um Mais diamantes Já grapei Então, Rodrigo Então, pessoal Você deve estar a te perguntar Como é que tu tens Coisas de invocar animais Naquele ali que a gente liberou Dá para ganhar, literalmente Rodrigo, depois dropa-me os teus ferros Tá bom? Ok, Rodrigo? Depois, quando eu pedis dois ferros Tu dropas-me Ou o colocas aí dentro Eu quero ferros tipo em minério Para poder colocar aqui Ok, me dá certo Não, não ouro Não ouro Eu quero ferro Mesmo ferro Ah, já sei Não, eu quero ferro normal Tipo Eu quero minério Para que eu possa colocar Pegou que preciso Pegou que preciso Não, coloca aqui dentro Coloca aqui dentro Esquentar Ok Porque agora A gente precisa de Funis Sabes? Para que os itens Vão para baixo Então, a gente Então, a gente Rodrigo Um truco para que Spawn mais zumbis E móveis É deixar tudo Tapadinho Porque Mostra aqui o pessoal Não, só depois Quando a gente Começar a fazer farm Ó pessoal Ó pessoal A gente vai fazer assim É que vamos pegar Uma bala de água Tá aqui dentro Tá bom Ah mano, o que aconteceu? Ah, está ali em cima Um esqueleto Ah, Rodrigo Depois tens de colocar Tostas aqui em cima Rodrigo Vem dormir Vem dormir Vem dormir Rodrigo Não se ouve Eu não li Eu não tenho cama Ahm, ok Obrigado Pela tua cama Rodrigo, coloca tochas em todos os lugares Porque aqui não tem que spawnar Vamos ter que colocar tochas aqui em cima Porque muitas vezes spawnam Muitas vezes estão a spawnar esqueletos lá em cima E estão a matar-nos E spawnam esqueletos lá em cima E depois não dá para jogar Vejam, eles spawnam aqui em cima E são filhos de uma mãe Que estão sempre a enervar E agora dropei a minha tocha E agora tem aqui um creeper que explodiu tudo Mano, coloca dia Rodrigo Por causa que agora não tem como Mano, tem muito mob Já explodiu ali tudo Eu odeio creepers Quem inventou creepers Eu vou lá a casa dessa pessoa E vou arrebentá-la toda Eu tenho um pack de tochas Agora é que vai ser Ah Mano, bugou Mano, o que é que eu vou fazer Mano, o que é que eu vou fazer O que é que tens que ir Tenho que ir a algum lugar Tens que ir a algum lugar É um jogo É um jogo Eu estou aqui Ok, a gente tem que fazer rápido Aqui, aqui Eu sei, isso também estava acontecendo o tempo todo Estava aqui um esqueleto E não deixava Não sei onde Não sei para onde Ah não Ok, agora vou criar o nosso lixo O nosso lixo vai ser neste baú Ixi, ainda precisamos de mais coisas Ah não Mano, isso foi sacanagem total Eu estou de partir isto aqui E do nada parou de partir E eu estou debaixo de água Eu estou a fazer o boom O que é que achas que eu estou a fazer? Estou a fazer... Eu estou a tentar fazer a farm E tu tens para ir a brincar Eu não sou cego Para a tua informação Precisamos de mais uma coisa agora Eu estou a tentar fazer Ok, agora vou Ok, eu estou a fazer o lixo Onde é que está o nosso bolo? Onde é que está, onde é que está o nosso bolo? Eu preciso de uma pedra. e há pedra, normal pedra muito pouca preciso de 8 8, toma 50 obrigado ok, cadê aqui pega aqui o teu rastro de pedra já estou agora, já temos o nosso novo rodrigo, rodrigo, rodrigo rodrigo, rodrigo rodrigo, eu te pongo ali à frente para a feita eu já morri já, já já, já tens a maldição do ódio não, não mate, não mate, diga, vou-te o dungue isto é um dos efeitos mais importantes do Minecraft isto é um dos melhores efeitos do Minecraft no Minecraft rodrigo rodrigo ok, a gente só vai fazer uma coisa rodrigo vamos da-me um ovo de um ovo de um ovo de villager o rodrigo agora vai pegar um ovo de villager no criativo mas para isso eu vou chutar 5 diamantes Não, eu sou 4 Não, um villager Um villager, por causa que é um ovo Um villager é muito importante Não coloques, só me dá um ovo Dá-me um ovo do villager Tem que ter o teu mapa Tá tão bugado Dropar, não quero que tu coloques Porque senão vai acontecer uma cena Que já vai nos lixar todos Porque se tu o fizeres Se tu colocares esse ovo Tu já vais Destruir a nossa opção De poder fazer Uma casa de esmaraldas Blocos Se tu colocares o villager no chão Sem a minha autorização A gente vai perder uma casa de esmaraldas Rodrigo Eu juro Se tu colocares o villager Ah, pois é Não, já fiz É que se eu crie Vai começar uma raid Que quanto Não, já fiz É que se eu caí Não, já fiz Não, já fiz E que se eu caí É que se eu caí Não, já fiz Já fiz Ovo, ovo de villager, dropa Dropa-me Toma Peguei-me ao zero Ok, que dó de disputar 5 diamantes para a bala Não, não é nada, não é justiça aqui Não abres a porta, não abres a porta, não abres a porta Ovo Oi, a gente vai ter-se preparado a gente precisa de um arco Ovo, eu tenho-em uma ideia Ovo, ovo, vai ser Eu vou주�ar para o ... Não, 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 não Não, 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 não Agora Ovo, a gente podenostante Rodrigo, a gente vai fazer uma raid. Sabe o que isso é? É uma cena que, quando uma raid vem para... Quando eu colocar agora este villager, vai começar uma raid. E essa raid... Deixa-me falar! Essa raid, os vilões vão vir agora. E depois, eles vão vir. E se a gente conseguir ganhar, os audiões vão deixar os preços mais baixos. Eu vou colocar a ciação. Rodrigo, coloca a tua armação. Ah, não tenho nenhuma arma. Olá, Claudio. Olá, Claudio. A gente está aqui. Porque hoje a gente vai fazer uma raid aqui no Minecraft. O Rodrigo pegou um... O Rodrigo, pessoal. Se tu acabaste de entrar, este ovo a gente pegou no criativo. Mas a gente deitou 5 diamantes para baixo. A gente mandou 5 diamantes para a bala. Ok. Bora começar a raid. Ok. Eu vou começar assim. E... 3... 2... 1... Não. 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 Ué, por que que ele está? Eu vou conseguir tudo. Eu vou conseguir tudo. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou querer fazer outra coisa. Eu vou conseguir tudo. Cláudio, à vontade, o meu nome de PS4 é deste aqui. Como é que eu posso dizer, o meu nome de PS4, vou descrever o meu nome de PS4, adiciona-me na PS4 ali o meu nome, DD, David e depois é só me adicionar na PS4 e é só entrar aqui dentro connosco, mas aí depende se este PC é ou não. Mano, este villager, porquê que ele, mas não tem nada aqui que vai influenciá-lo, porquê que isto aqui, mas isto aqui está mais longe. Agora eu não estou a perceber o que está a fazer que ele queira ser essa profissão. É logo a profissão mais aleatória que eu podia ser. Mano, é logo a profissão mais aleatória como o villager poderia ter. Mano, vamos voltar a voar. Tu viu? Eu pensava que eu rei de a começar quando eu colocasse o coiso. Tentando abrir o meu inventário, obrigada. Temos uma outra coisa que a gente ia precisar agora. Ah, pô, temos que ir para o Nether, pessoal. Temos que ir para o Nether. Ok, se queremos ir para o Nether, temos que estar preparados. Eu já estou preparado. Eu tenho obsidianos. Tenho obsidianos. Tenho 6. Mas não acho que vale mais a pena, que já era farm de primeiro. Não. Agora nem vi. Tão! Pô, mamãe. Eu precisaria de um flint. Bom, o que é que eu preciso dizer? Eu precisaria de um flint e ferro. Aqui não tem flint. Aqui tem. Também não. Ué! Que menor! Eu já sei o que fazer. Meu inventário. O que é que é aquele bloco? Não, não. Este bloco está destruído. O que é? Ué! Este bloco tem dois blocos dentro. Não, não. O que é o que é que eu vou fazer? Vou fazer. Está. O que é que é. Um. O que é que é? Tá. Ok, agora com o Flint a gente vai fazer agora um mosqueiro. Agora que a gente tem mosqueiro, tem que ser para o tipo apônimo. Rodrigo? Rodrigo, depois a gente vai criar o nosso portal do Niver. Tá bom? Rodrigo, pode dar algum dia para me curtir? É que eu queria criar a farm agora. Não. Deve de botar aquele tipo de villager, sabe? Ok. Deve de botar aquele tipo de villager. Deve de botar aquele tipo de villager. Deve de botar aquele tipo de villager. Eu já vou. Tchau. 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 nem há fogo eita essa coisa devia ser normal ah depois de um tempo é normal porque é que tem blocos do ender aqui coisa mais aleatória alguém que criou este mod teve um bocado de permissão porque eu podia muito bem ter dominado tipo fogo metal comigo no todo o mundo podia muito bem ter colocado infinito mas eu que só sou jogador agora que estou a jogar e preciso muito urgentemente da coisa não reclamo eu deve ter dado aquele comando para destruir tudo eu não ia ter um trabalho todo desses para destruir isso tudo é ou com qualquer uma barreira né também pode ser mas eu não tinha nenhuma vontade agora voltar para o mundo real e não tinha um mundo real olha mais tudo 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 Onde é escadas? Tudo móvel no celular meu amor Acho que vou ir para lá com umas locas, acho que é melhor Acho que eu já sei como pegar o meu bloco Então se vocês querem pegar o bloco neste mapa É aqui que vocês vão Aqui vocês vão ganhar muito bloco por hora Estou a sufocar-me Estou a ser sufocado Quebrei e coloquei Foge, foge, foge O tomate Ninguém falou que isso é fácil E por nada é pegar muitos blocos E isso é o problema que está a ter um bloco Ninguém falou que isso é fácil Eu acho que isso é bem possível com este lag Por isso vou sair do mundo Ok, quanta gente quiser jogar dentro do mundo Mas agora pessoal vou jogar um servidor Vou jogar agora Bed Wars Vamos jogar o Bed Wars Vamos ver 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 Espero que não seja eu Espero que tinha sido o Rodrigo Estava a voar Cadê o lado de tijolos? Vamos ver Eu peguei com 4 ferros E onde é que se pega ferro? Como é que se faz então? Ahm Armas 10 briques 2 blocos 8 briques Vem aqui 2 3 2 2 3 3 2 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 12 13 13 14 14 14 15 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 16 16 16 16 15 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 16 15 15 15 16 16 16 Eu não consigo fazer, eu não consigo, tipo, fazer crafting. Eu vou voltar rápido porque eu tenho agora para o mundo. Como é que eu faço o upgrade? Clico aqui? Ah, é só clicar, tá bom, tá bom. Então já descobri. É só clicar em cima. Ok, com isto, com isto, acho que eu tenho, vou fazer uma picareta com um. Agora com 32 bricks, eu consigo pegar nisto que corta coisas mais rápido. Agora tenho que me preparar com armas. Com picareta e tudo. Deixa aqui eu pegar um bocado. Se alguém vira, eu quebro. Se alguém vira, eu quebro. Tá bom, tá bom. 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 Não, não, não. Olha o cara, olha o cara. Acho que agora aqui estou por causa que ele morreu muito no final. Ele tinha matado muitas pessoas. Acho que este lobby é mais iniciante neste jogo. O meu coiso. Utilizei level maximum. Nível máximo do coiso. Nível máximo. Eu posso ir um show a toda a gente. Se todo mundo morreu para aquilo ali, então eu vou manter aquilo ali mais rápido. Então eu vou lançar todo mundo. Agora acho que não estou a ver. A sensibilidade do arco é muito grande. Te pego. Te pego. Eu sou mais daquilo. Eu sou mais daquilo. Então eu vou mostrar. É o que? Iron. Ah, então. Então é só aquilo ali. Eu vou colocar aqui blocos. Eu vou colocar aqui brick, brick. Um. 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 O que é? Ele não é! Não! Toma, moleque! Ah, isso aqui dá repulsão! Então agora, tenho que pegar a picareta, para quebrá-la. Nossa, que eu quase caí! Nem sei como é que eu quase caí. Tchau! Tchau! Já tem que pegar a picareta. Sim, sim, vamos lá. Eu vou botar, meu irmão. Eu vou botar. Eu vou botar. Eu vou botar. O cara é um cabrão. O que é que eu agora vou fazer? O cara é um bosta. O cara é um camper da bosta. Vai à bosta, seu camper. Camper da bosta. Os camper da bosta. Camper da bosta, animal. Camper da merda. Camper da porra. Surme merda, camper. Não sabe camperar atrás de uma merda de parede. Oh, mãe, vai à posta Oh, mãe, que perda de merda Foda-te, gaita, vai-te linchada Fonix, diga